Dona Vilma ainda tem as marcas do acidente. Ela se machucou depois de cair de uma plataforma do eixo Anhanguera. Realmente, as pessoas caem, machucam, arrebentam e eles não cuidam de nós. Quem anda no eixo sabe que os acidentes sempre acontecem. Caindo, fica presa, o povo passa por cima, ninguém respeita. No dia 2 de março, o acidente foi fatal. Um homem escorregou na plataforma do eixo Anhanguera, caiu no vão e foi atingido pelo ônibus que passava na hora. O corpo da vítima continua no IML de Goiânia e ainda não foi identificado. Levamos a professora Maria Esther de Souza, do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, na mesma plataforma onde o acidente aconteceu. Ela explica que os problemas de segurança são vários. A falta de limpeza, a falta de manutenção na própria estrutura, o piso quebradiço, uma falta de sinalização generalizada. O usuário não sabe exatamente aonde ele tem que ficar, qual lado que ele vai se posicionar. Então, isso é um convite a um acidente. O momento mais crítico é justamente agora, o embarque e o desembarque dos passageiros. Olha só, é aquela confusão, ninguém sabe muito bem de quem é a prioridade, de quem está entrando ou de quem está saindo. E olha só o tamanho do vão que fica entre o ônibus e a plataforma. Tem que esticar as pernas para atravessar. Além disso, olha só, num dia chuvoso como esse, a plataforma está cheia de goteiras. Ou seja, tudo isso aqui, no final das contas, fica mais parecendo uma grande armadilha. Como a plataforma não garante a segurança, a professora explica que os passageiros precisam tomar muito cuidado e ter atenção. A não ficar tão próximo da frente ali da plataforma, a não se aproximar tanto quando o ônibus chega, a observar o piso, a observar os lugares que estão molhados com aquela sinalização. O problema é que muitos idosos são usuários do eixo Anhanguera, como a dona Maria José, que se locomove com a ajuda de uma bengala. Qual que é o maior problema? Calçada, repassada? Calçada e os pontos de ônibus, é difícil. O idoso não adianta, não tem escapatória para eles. Cada dia se torna mais difícil. Dona Irani, que é cadeirante, sequer conseguiu embarcar. Eu tinha que entrar aqui, ó, mas ali tá ruim pra mim, eu vou ter que ir lá no Botafogo pra mim pegar pra vir pra cá. Olha a volta que tem que dar. A volta que tem que dar.